Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu O que é isso? O que é isso?